Música Meus irmãos telespectadores da GEMEN TV e ouvintes da Rádio Nacional FM Esta apresentação nós estamos a fazer no estúdio da GEMEN TV Em Bébora Como de costume, vamos ler primeiro o Evangelho Depois vamos fazer uma breve reflexão O Evangelho de hoje Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22 Sobre o Jesus Os discípulos de João e os fariseus estavam a jesuar Foram ter com Jesus e disseram-lhe Porque jesuam os discípulos de João e os fariseus E os teus discípulos não jesuam Jesus respondeu-lhes Podem porventura jesuar nos companheiros do esposo Enquanto o esposo está com eles Enquanto têm consigo o esposo, não podem jesuar Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo E então nesses dias jesuarão Ninguém coze um arremendo de pano novo Num vestido velho Pois o arremendo novo arranca parte do velho E o rasgão torna-se maior Ninguém deita vinho novo em ordres velhos De contrário, o vinho fará arrebentar os odres E perder-se-á o vinho e os odres Mas vinho novo, odres novos Meus irmãos, telespectadores e ouvintes Estamos a ouvir a discussão Dos judeus, dos fariseus Com os discípulos de Jesus Cristo Sobre o Jesus E diretamente com Jesus também Meus irmãos Porque os fariseus Criticaram Jesus Cristo Sobre Jesus Primeiro vamos ver um pouco Na realidade da vida dos judeus Em Judeia Antes de Jesus Cristo Já existiam Muitas seitas religiosas Um dos sinais Algumas realidades Algumas características Dessas seitas religiosas Em Jerusalém Ou em Judeia É o ato de Jesus Fazer sempre Jesus Fazer Jesus É um comportamento religioso É um caminho Em direção Da parte do homem Ao encontro de Deus Jesuar é Procurar Reduzir alguma coisa Carnal Corporal A fim de desenvolver Outra parte espiritual Reduz a comida Reduz a fuma Reduz a carne E outros costumes diários Então Então Para os judeus Para os israelitas Uma nova pessoa Como Jesus Cristo Que tem os discípulos Como os outros João Batista E os outros Outras seitas religiosas As outras seitas religiosas Já fizeram isto Mas o grupo de Jesus Cristo Jesus Cristo E os seus discípulos Eles não fizeram Jesus Eles fizeram tudo Como de costume Não tem ligação Nada com Jesus Então isto é uma coisa nova Para os judeus Então eles Poram isto Em questão A discutir com Jesus Cristo E eles perguntaram Os discípulos de Jesus Cristo Por que João Batista E os seus discípulos E outras seitas religiosas Outros grupos Eles fazem sempre Jesus Mas O teu mestre E vocês Vocês não fazem Jesus E isto Segundo Os judeus Jesus E o seu grupo Os seus discípulos Estão a fazer Alguma coisa Contra A realidade A vivência A vida Dos judeus Quer dizer Jesus Cristo E os seus discípulos São judeus Estão a viver Na judeia Mas Estão a Fazer Destruir Estão a Fazer Contra Algum Hábito Dos judeus Isto é Sem fazer Jesus Qual foi a resposta De Jesus Cristo A esta questão Dos judeus Jesus Cristo Tentava De explicar De que Na Na altura Em que Jesus Cristo Como Deus Filho Encarnado E está Entre os seus discípulos Aí a razão De viver Em alegria É o momento De gozo E não é o momento De Jesuar Jesuar Quer dizer Fazer alguma coisa Fazer algum sacrifício Para libertar o espírito Para libertar a alma A fim de Ir ao encontro De Deus Mas Jesus Cristo É o filho De Deus Vem ao encontro Do homem Já está Entre os homens Já está Entre os discípulos Apresenta A presença De Jesus Cristo No meio Dos discípulos É uma alegria É um gozo Por isso Para os discípulos De Jesus Cristo Não tem razão Nenhuma De fazer Jesus Naquela altura Então Jesus Cristo Tentava De explicar Mais De que Quando o esposo Está com os seus amigos Os seus amigos Não tem a razão De Jesuar Mas Vai chegar A sua hora Vai chegar O tempo Em que O esposo Será tirado Do meio Delas É mesmo Naquela altura E que Eles Espontaneamente Vão fazer O seu Jesus Meus irmãos Isto Queria explicar Jesus As pessoas Naquela altura E Todos nós De que Jesus É uma maneira De Fechar Os buracos Em que Leva os pecados Ou leva o pecado A vida Humana E Abre Outro buraco Abre Outra porta Para o espírito Em contato Com o espírito De Deus Isto é Viver na vida Nova Jesuar É Deixar Os comportamentos As atitudes Que levam O pecado E Renovar A vida Afim De comportar Como Filho De Deus Meus irmãos Como resposta A esta questão De Jesus Jesus Queria Dizer isto Eu estou No meio Dos homens O verbo divino Se fez homem E está entre nós Isto é a resposta Então Se Deus Está juntamente No meio Dos seus filhos No meio Da humanidade Não há separação Entre Deus E os homens Então Se Jesus Cristo É o caminho Para Deus Eu sou o caminho A verdade E a vida Se Jesus Cristo O caminho Para Deus E está Entre os seus Discípulos Para indicar Para mostrar O bom caminho Aos seus discípulos Afim de agarrar Nas palavras De Deus Afim de seguir O rumo De Deus O caminho De Deus Então A presença De Jesus Cristo Leva alegria Leva gozo Então Eles estão A viver Estão Junto Com o filho Do homem Que é Jesus Cristo Como é possível Se Jesus Cristo O salvador O filho De Deus Está Com os seus discípulos Está Com os seus amigos Como esposo O esposo É alegria O esposo É a razão De ser alegre A razão Da felicidade Por isso A presença De Jesus Cristo Não é uma tristeza Não é uma corta De relação Com Deus Mas pelo contrário A presença De Jesus Cristo É uma ligação Permanente Dos homens Dos discípulos Com Deus Por isso A razão De não fazer jejum É Jesus Cristo Mesmo É essa razão E Quando é O jejum O tempo de jejum Dos apóstolos Na altura Em que Jesus Cristo Foi tirado Do meio Dos apóstolos Jesus Cristo Foi crucificado E foi morto É mesmo Naquela altura Que Os discípulos Ficam Tão tristes Porque Jesus Cristo Já não está No meio Delas Mas meus irmãos É verdade Que O jejum É uma atitude É um comportamento Espiritual Então Quer ou não Nós podemos dizer Que A exigência Dos judeus Para que Os discípulos De Jesus Cristo Fazem também Jesus Tem alguma razão Tem alguma razão Por que Mesmo que Jesus Está entre Os apóstolos Mesmo assim Judas Escoreotes É um ladrão Vendeu Seu mestre Para ter dinheiro Elas Inventaram Muitas coisas Além dos discípulos Também Os judios Eles não gostaram De que Jesus Cristo Está Entre Elas Eles não querem Que O Deus Presente No meio Dos seus filhos Por isso Eles invitaram Qualquer coisa Para que É Não veem A presença De Deus E a presença Espiritual De Deus Meus irmãos Como cristãos Estamos Na primeira semana Do tempo comum Ainda estamos Frescas Com o espírito De Natal Por isso Ainda estamos Frescos Com a presença De Jesus Cristo Em um momento De alegria Então Jesus Cristo Está No nosso coração Está No nosso meio Está conosco Emmanuel Deus Conosco E vamos Começar O início Do ano Ano ordinário E ano litúrgico E vamos Ser alegres Ser alegres Com a nossa vida Com o tempo Deste novo ano E vamos ser Bons discípulos De Jesus Cristo Quando temos pecados Quando temos erros Quando temos falhas Aí É O nosso jejum Mas quando Espiritualmente Deus está presente No nosso coração Deus está presente Na nossa alma Nós não temos A razão De fazer jejum Mas Quer ou não Depois de acabar O tempo de Natal Daqui a um mês Vamos entrar De novo No tempo de coresma Aí É o tempo da conversão Temos que fazer jejum Mas o jejum Não é simplesmente Diminuir O alimento Mas é Fazer a reflexão Da nossa vida Do nosso erro Das nossas falhas Afim de Abrir o caminho Para a presença De Jesus Cristo A presença De Deus A presença Do nosso Salvador Vamos Ouvir bem O aviso As palavras De Jesus Cristo Quando eu estou No meio dos apóstolos Não tenho razão De fazer jejum Então vamos Estar Cheios De Jesus Cristo No nosso coração Vamos estar Alegres E Com isso Com a presença De Jesus Cristo Vamos ser alegres E vamos Dar novo sentido Ao nosso jejum Amém 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 Amém